Bom dia, vida de campo na prática. Antes de continuarmos esse vídeo, onde a gente vai relacionar como são os preços daqui, como são os preços da coisa no Brasil, não esqueçam dos cinco itens. Qual é o primeiro? Like, dê like, interaja com o canal, curtam os vídeos com o seu like, compartilhem os vídeos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. O sininho é muito importante, porque quando tem novidade do canal, vocês vão receber a comunicação. E se puderem, apoiem o canal na plataforma do Apoie-se. Como são os preços das coisas aqui e também no Brasil? O preço das coisas aqui é bem diferente do preço das coisas no Brasil. Vamos começar com as coisas mais baratas. Por exemplo, uma banana. Quanto vale aqui uma banana em relação a um quilo de arroz? Mais ou menos sete quilos de banana compram um quilo de arroz. Agora, o arroz aqui é caro. Um arroz aqui custa cerca de um dólar e meio. Isso são sete ou oito reais no Brasil. Um quilo de açúcar aqui custa como se fosse nove reais. Quanto custa aqui um quilo de feijão? Como se fosse quinze reais o custo de um quilo de feijão. E o que mais para comparar de preço? A farinha é cara também. Mais ou menos um dólar e meio. Uma farinha se compra por oito ou nove reais um quilo de farinha. A carne aqui é ouro. A carne aqui custa como cinco dólares um quilo de carne. Como vinte e cinco, trinta reais. Mas eu acho que no Brasil também é bastante cara a carne. Isto são as coisas, a diferença dos preços daqui. Mas também em compensação, coisas como o milho. Olha o milho aqui atrás. Tudo isso aqui é milho ou milharal e o milho se torna barato. O milho não é caro aqui. O milho a gente planta, então não é tão caro. O ápio também, a batata não é cara. Tudo que a gente consegue plantar. As frutas, como vocês veem aí atrás, tem um pé de pêssego e aqui outro e tem muito pêssego. As frutas aqui também a natureza nos dá, então a gente tem frutas. O que mais a gente tem no dia a dia na cozinha, meu amor? O que usa? Ovelhas. Ah, ovelhas, como chama em português? Ervilhas. Tem muita ervilha aqui também. Tem plantação de ervilha e isso também nos dá o sustento. O feijão também. Com feijão a gente consegue também trocar o que a gente produz de milho por alguma coisa de feijão, então também fica barato. O caro é arroz, é a farinha, são os condimentos. O que mais é super caro aqui é a roupa, mas com a roupa a gente resolve. Costura. Costura a roupa. Eu tenho roupas que ainda uso há cerca de cinco ou seis ou sete anos usando a roupa. As calças são remendadas, como esta aqui. E bota de campo mesmo que a gente usa no dia a dia e assim que a gente vai vivendo tranquilamente aqui. As coisas, por exemplo, pra obra numa casa. Isso sim é caro. É bem mais caro. As coisas de obra, comprar chuveiro, encanamento, prego, isso é caríssimo. O que tu ia comentar, meu amor? Não, das coisas de obra que são caras e outra coisa que é difícil de comprar aqui que é cara. O que tu pensa como material escolar? Sim. Material escolar, tem vários cadernos, é incrível. Um caderno aqui chega a custar cinco dólares, que são, eu acho que trinta reais ou mais um caderno, se pensar em real. E o resto é natureza, é o que a gente planta, é o que a gente cria. A carne aqui é difícil, a gente praticamente não come carne. É quando algum vizinho ou alguém lá de trás daquelas montanhas mata uma vaca, alguma coisa assim, a gente troca a produção que a gente tem por alguma coisa de carne. Isso sim é possível. Passagem de ônibus pra sair daqui? Não existe. aqui é só caminhando de moto, cavalo ou de jipe. E quanto custa uma vaca aqui? Uma vaca custa cerca de 800, 900 dólares uma vaquinha. Um cavalo custa cerca de 300, 400 dólares. Um porquinho pequeno pra alimentar custa cerca de 100 dólares. Então, respondida algumas perguntas de como são os preços das coisas aqui na Venezuela. Enquanto a gente tá falando, vocês também estão curtindo a paisagem das montanhas, aqui atrás do vídeo. Isso é um peral com muita selva, onde tem muita paca, muita anta, tem muitos animais selvagens. E não esqueçam que lá embaixo a gente viu, há cerca de um mês atrás, um urso andino com seu filhote. Desejo um bom dia a todos! Tchau, buenos dias! Vida de campo na prática! Dê seu like!